Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Jogo aí que estou jogando no meu Playstation 4 Pro. Nosso último vídeo então nós jogamos com a planta dragão carnívoro, sei lá como é que se chama aquilo. E hoje eu voltei pra tradicional pea shooter, tá? Então a dispara ervilha aqui, né? Que todos adoramos. Ela tá basicamente a mesma coisa que nas versões anteriores, ela tem só a mudançazinha aí da corrida, né? Que na real, pelo que eu percebi, ela aumenta a velocidade do tiro e não só a velocidade de ataque, beleza? Ou se a gente apertar pra CBR, ó. Ela fica assim, ó. Ela pula mais alto e ela atira mais rápido. Acho que é a única diferença que tem das anteriores. Hoje nós vamos continuar as nossas missões então. Se você está gostando dessa série, cara, deixa o seu like, deixa o gostei, deixa o joinha. Com isso você me incentiva muito, me deixa feliz e ajuda o canal. Se você quer ver todos os vídeos aí, se inscreva se ainda não for inscrito, tá? Então se você ainda não se inscreveu no canal, clica ali embaixo no botão inscrever-se. E é claro, também ative o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Muito obrigado. Vou dar uma olhada no mapa aqui pra ver onde é que eu posso encontrar meus próximos objetivos. Eu tenho que mexer pra tentar conseguir colocar um marcador, velho. Vamos ver. Vamos botar aqui. Eu posso botar o milho jocoso, tem mais coisa pra mim? Hum, tá bom. Vamos ver o que ele tem pra me dizer agora. A gente já fez a missão dele, eu achei que não ia precisar. Que estranho. Vamos lá. Pô, vocês são feios, hein? O que é isso, cara? Ô, louco, calma, eu ajudo. Ah, mas eles são fortes também. Eu falei deles, cara. Ó, mas deram uma porrada, assolaram a cabeça do bicho. Não é contigo, né? Eu vou falar com aquele ali. Nossa, que isso. Oi. Quero voar para novas alturas dos céus do perigo? Hum, ferroar. Bom dia, sou o ferroar. Caçador de recompensas extraordinário. Hum. Os boatos são verdadeiros. Vou me aposentar para focar na minha paixão, que é claro, voar. Preciso de alguém corajoso e bem referente para me substituir como o melhor caçador de recompensas. Você vai lá? Aqui. Fica com a minha licença de caça da cidade. Tá bom. Primeira lição. Encontra e pegue as três recompensas de caçada no centro da cidade. Vou até te dar um prêmio. Aprendiz? Tá bom. Vamos ter que procurar coisas no centro da cidade, então. Bom, e aí eu posso fazer isso a qualquer momento, né? Vamos falar agora com o milho jocoso, ver se ele tem mais alguma quest para mim. E aí? Tem mais alguma missão para mim? Eu sou que nem água com gás e gelo. Então, tá. O que tu tem aí? Você mostrou ao barão vomorceio que banquetes de miolos não são legais. Desculpa perder a linha. Aposto que esse chapéu vai ficar irado no cortador. Ah, eu posso jogar de novo se eu quiser. Não, mas não quero jogar de novo, não. Tem um cara aqui do outro lado, ferroar. Mas tem ternura. Vamos até essa ternura aí para ver o que vai rolar. Que eu preciso mesmo conseguir uma nova missão. Ai, meu Deus. Ai, tem robô. Tem robô. Tem zumbi médico. Ai, é? Ai, que chato. Ficando para o lado. Chapitão. Soldado ruim. Jogo horroroso. Cara, é muito legal como o up shooter parece estar no desenho animado, né? Sonic é o raio azul. Sonic, ele joga sudo forte. Sonic, ele é forte demais. Nossa, mas tá longe, hein? Eu achei que tava pertinho o negócio. Mas tem que passar pelo túnel. Mas vocês também não me dão sossego, né? Vamos pegar os tacos para depois gastar lá nos mapas, né? Quem precisa de mapas? Eu. É por aqui? É ali. Tem mais um cara ali do lado, mas eu vou conversar direto com este. Olá? Acabou de ser listado? Eu também. A Majora te mandou atrás do correntão do Yeti? Beleza, mas por favor, tente não acabar como meus amigos. Hã? Tá? Eu aprecio você. Não se apavore. Esquadrão de elite de ternura teve problemas ao buscar o Yeti do tesouro e o correntão dele. Mas isso não vai acontecer com você, né? Né? Esperamos que não. Vamos fazer a missão do correntão. Eu aprecio você. Resgate as bolotas para encontrar o Yeti do tesouro e o correntão dele. Tá bom. Ele é o ternura. O esquadrão dele desapareceu. Eles seguiram o Yeti até uma área e se separaram. Ele tá fazendo exercícios de respiração para não entrar em pânico, né? Tá? E aí ele tá falando um monte de coisinha que é uma missão de resgate. Se for atrás do correntão do Yeti, pode resgatar minhas amigas também. Depressa! Tá bom. Mas primeiro... Vamos pegar aqui. 15 mil moedas. Aí sim. Beleza. Vai dar pra comprar upgrade depois, mano. Os upgrade, meu. Ah, olha só, velho. Ó, mais um daqueles robozões que não me dizem que eu não tô na lista. Que sacanagem. Ih, rapaz. Sai daqui. Ih! Calma. Ele me ataca com controle remoto, é a pessoa minha? Ou é outra arma? Sei lá, cabeça de TV. Sai, ô zumbizeira. Vamos tentar libertar. As bolotas. Ó, tu acha que tá escondido. Cadê o controle da armadilha dançante? Tá aqui, né? Encontra o Yeti. Ih, caraca. Explodiu ali. Ih, deu zica. Olha! Ai, que da hora. É o Yeti bandido. Não irrite o Yeti. Não vai gostar de ver ele irritado. Ele tá com controle. Tu vai fugir, cara? Ah, não. Ele é campeão nível de... 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 De poder dele. Vamos! Desista! Ele é muito rápido. Isso vai dar trabalho. Isso! Não pode fugir. Ih, fugiu. Ali. O controle. Eu preciso apertar, né? Tá bom. Pegando! Tuturu! Vai, chines! Agora dá pra acertar. Ui! Hop! Pronto, está salvo. Um, dois, três, salvo. Defendo o bolota? Como assim? Não consegue se defender sozinho? Ou sozinha? Sei lá. Eu não sei se é menino ou menino. Eu não quero ofender ninguém. Ah! Socorro! Eu odeio quando eu não sei qual o pronome. Eu devo usar. Ai! É o pirata! Olha ali. Eu sou o pirata da perna de pau. E o olho de vidro da cara de mal. Você conseguiu. Faltam duas amigas. Mas o Yeti tá com os outros controles. Eles são tão brilhantes. Tá bom. Vamos encontrar os próximos, então. Aparentemente tem uma coisa pra cá. O que é isso? Tá se mexendo? Ah! Atividade indisponível. Tá bom. Talvez seja pra zumbi só. Zombi, zozombi, 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 zozombi. Cheguei! Venha! Doutor Pimpolio, você não pode me vencer. Yeti! Exploda! Preciso que ele fique parado no campo aberto, velho. Não quer mais nada, né? Seba! Tu me bate, cara? Não, tu só foge. Não dá pra te entender, então, brother. É preciso entender. É preciso escutar. Que o que é bom sempre tem um final. Acho que tem um bicho atrás de mim. Tem vários filhotes de Yetis. Ah, Yetinhos! Não irrite Yeti. Não vai gostar de vir ele irritado. O Yeti conhece o caminho, né, cara? E eu sou um vesgo do caramba. Vamos, desista! E me dá estaco aqui. A casa de tapas. Uma casa violenta, né? A casa de tapas. Pronto. Cadê? Tá ali. Vamos pegá-lo. E vamos ativar. Eu não entendo essa leve energia gnômica no ar. É o que? É pra coletar alguma coisa? Eu não entendi até agora. Eu vi em vários lugares isso, né? Tá, vamos aqui dentro. Perceba! Agora tem que defender, né? Tem? Só falta uma amiga. Mas agora o Yeti não vai aparecer. Não? Não vai? Meu parça bolota vai te ajudar a escavar alguma coisa brilhante pra atrair o Yeti. Tá bom. Encontre a isca brilhante. Siga-me. Tá bom. Isa. O nome dela. That's what she said. Lá. Lá no fundo. Lá no fundo. Vamos lá, Isa. Vamos. Voa! Aqui. Cavar! Uh! E que é isso? Bem que eu tava achando... Tranquilo. Demais! Uh! Deu? Então não era essa. A gente tem que ir olhando uma por uma, né? Aposto que vai ter um monte de zumbi ainda, véi. Que delícia. O cara não sabe o que é. O negócio de cavar. Cadê aquelas pazinhas lá de metal que apita? Agora! Receba! É um poderoso banheiro químico. Muito utilizado e estragado. Vamos lá. Próximo ponto. Armado e preparado. Vá, 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 vá! Exatamente. Tem que ser essa, cara. Ah, não é? Mas que... Droga! Meu Deus! Esses caras dos banheiros têm muita defesa. Isso! Acaba com ele. E aí, minha filha? Te decide? Tu me manda abrir 500 buracos e só tem zumbi? Mas tu é muito inútil, véi. Vamos explodir isso aqui tudo, então. Que isso aí é lucro. Os caras me procuram em qualquer lugar, véi. Olha só! Tinha até um zumbinho. O que que tu tá fazendo, cara? Cara, sério. Esse deve ser o pior caçador de tesouros da história. Tenta aqui. Ai, senhor. Dá-me a paciência. Aleluia! Uma bota? Uma bota? Botas? Ok, monta isso perto da estátua do caranguejo. Vai pegar yetis com certeza, né? Não sei. Que isso? Eu só vi um negócio voando ali. Ah, era o pássaro dele. Pode crer. Ah, minha munição. Pior que nesse modo eu fico sem habilidades. E você nunca teve habilidades. Calada. Dropa aqui, dropa aqui. Tchau, cabeça de TV. Ih, o yeti voltou. Agora! Ai, matei o pirata. Capitão Barba Morta, né, cara? Grande corsário. Ah, se escondeu. Nossa! Ai, ai! Sai daqui! Socorro! Pera. Descer. Pá. Ai! Estou tomando dano por trás. Ui! Foge! Ai! Sai daqui! Não me pega! Não irrite yeti. Não vai gostar de vir ele irritado. Ô pássaro nojento! Vou te explodir. Ai, o que é isso? O que foi isso? Nossa! Corta pra mim! Estamos de volta, galera! Receba seu pirata! Arr! Eu sou um pirata! Pronto! Desci! Oh! Subaroshi! Volta aqui! Ah, eu preciso fazer com que ele pare um pouquinho. Vamos! Ih! Ele fugiu de novo. Bom, dá pra salvar o último. E aí deve ter a batalha final. Não, mas tá muito bem, tá muito bem. A Pistruter é muito boa, cara. Vamos andando aqui devagarinho. Ele já foi? Já, já foi. Pronto. Agora calma enquanto eu te salvo. Yeeey! Tá, e agora, pessoal? E agora? Minha parça tá quase desmaiando de tanto dançar. Acabe com isso, rápido. Mas eu já libertei todos, não? Libertei todos? O que eu preciso fazer pra te ajudar? Olha só! Escolte a bolota. Ah, tá. Eu pensei, eu vou bater em quem aqui? Ai, meu Deus! Ai, gelo desgraçado! Que frio! Cadê? Não, o bicho tá cheio de filhote, né? Dá cria que nem coelho. Mentira, o que que dá muita cria? Tartaruga. Tartaruga bota, tipo, sei lá, 500 ovos, né? Ai, meu Deus! Tô embora! Caraca! Ai, não! Yeet me lembra um brinquedo que uma vez eu fui num parque e ele caía de costas na montanha-russa e eu quase morri. De medo. Opa, ganhamos uma... Um troféuzinho. Agora eu botei no meu perfil normal mesmo. Antes eu tava usando. Era o vídeo anterior, vocês viram que eu tava usando o meu outro, né? Tá, e aí? Vamos! Te mexe, aí, meu Deus! Pra vocês também. Esse jogo tá massa, véi. Tá massa, véi. Massa! Mas eu só erro tudo. Pronto, ó. Zumbinho, Yeet. Conseguimos! Yes! 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 Tá, elas voltaram, mas você pegou o correntão? Cadê o Yeet? Temos que achar. Temos que achar o Yeet. Eita! Caruco! Megazord! Caraca, o tronco derrotou pra mim. Eu aprecio você. Missão concluída. Correntão maneiro. Pegou o correntão do Yeet. Beleza! Peguei mesmo. Eu peguei o correntão, meu. Agora falta um acessório só. Pra gente conseguir pra dar tudo certo, né? Muito obrigado, cara. Me deram mais 10 boiadinhas. Pode o cabanhar aqui no cortador de grama. Tem mais armadilhas dançantes do que... Do que cidade nesta bagaça. Então tá. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, então, de mais um vídeo aqui do Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Jogo aí, né? Que estou jogando no PlayStation 4, mas tem pra PC também e pra Xbox One. Vídeo que vem. Voltaremos aí com mais uma planta. Mais um diferencial. Para... Porrada, porrada, porrada contra os zumbis. Sou o Guilherme Ross e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!